Música Música Juro que nós tem mais que eu vou falar Quando gostei que eu quero o bar Quando gostei que eu vou dar a sua vida Como fosse uma questão já respondida Não me zoaria que eu estou formida Tem uma mensagem linda, bonita Posso te descobrir O que você quiser Vou ver Coisa maravilhosa Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só um trabalho, um pouco matada Não tenho você Não tenho medo Não tenho medo Não tenho medo Travesseiro Todo o estado Na nossa cama Não tenho você Não tenho medo De tudo, não sei de nada É só um trabalho, um pouco matada Não tenho você Não tenho medo Não tenho seu cheiro Tudo avesseiro Todo o estado Na nossa cama Não tenho você Não tenho medo É só um leit 36 Faltam você Eu quero voltar sender Eu tenho Deus sem mais que ousar Quando você me pergunta Tudo bem, como vai a sua vida? Quando eu sou uma questão da respeita Quando eu sou uma questão da respeita Tenho uma mensagem que nunca foi vida Gosto de ver se eu não tem O que você quiser foi Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não consegue Contar de seu trabalho Vamos pra casa, mas sem você O que eu tenho prazer, não dá pra você É que seu cheiro, meu traveseiro Quando eu me espalho na nossa cama Tudo bem, como vai a sua vida? O que eu tenho prazer, não dá pra você Eu vou te limpar, eu sou uma paz E vou pra casa, o que eu tenho prazer Falta de você É que seu cheiro, meu traveseiro É que seu cheiro, meu traveseiro Não vai, não vai, não vai, não vai Abertura Sendo de casa também foi espelhado Vocês entendem o som doente do coração? Ouvir esse grito Ouvir toda aparência de tanto carinho Nessa cidade Abertura Sendo de mortalidade Abertura IFA Abertura 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 Talo pra você E a sua oliveira Pra você, pra você, pra você Eu vou pra você, pra você, pra você Vou pra você, pra você Fala você É louco em seus Pelo quanto a mão Vou ter você Não é mais, não é mais Fala você Nunca faltaria aqui nos gols.